Tô matando zumbi lá, ó. Tô matando zumbi, é. É, tô matando zumbi. Se eu tivesse um ali, mano, dá pra ficar bonito. Um desceu. Ah, queria ter matado. Que bosta. A hora é agora, bicho, da gente vir aqui e tentar rachar os caras, ó. Entrou. Lá, ó. Tá matando zumbi. Entrou lá, né? Consegue subir não, Patrick? São dois, são dois, são dois, tá? Eles vão plantar, né? São dois. Eu tô mirando aqui neles. Cinco minutos, hein, rapaziada? Ó lá, o Crucius matou. Boa, moleque. Tem mais um, viu, Crucius? Tem mais um, Crucius, tem mais um. O Crucius tem que tá vendo. É que eu matei e nem vi. Ah, tô pertinho. Tô voltando. O Crucius não tô vendo você. Ah, tá. O Crucius é atirador de Elite aí do time, viu? O Nino é. É mesmo? O Crucius, ele tá na sua direção aí, né? É, ele tá aqui do meu lado. E eu tô um quilômetro e meio daí, pertinho. Eu tô, não sei se eu vou no corpo do cara pra lutear. Pera, e se você ficar parado aí, você não vai arrumar nada? Crucius. Você vai ter que ir se arriscar. Você matou o safeador. Beleza. Matou ele no meio da rua, né, Crucius? Matei. Na entrada da base ali, bem na porta da base. Eu acho que eu vou lá, hein, mano. Vou arriscar, tá? Vai lá, cara. Eu derrubei o cara. Mano, que raiva, velho. Ele queria ter matado. Você tá vendo ele? Você tá vendo ele? Eu tento escutar o espaço dele. Tá bom, foi bom. Onde é que ele tá, hein? Que eu não tô vendo. Tá só correndo. Vem na minha frente. Ele tá indo lá pra lá pro portão de novo. Ai, caralho. Então eu vou me esconder aqui. Vera aí. Deixa eu ficar quietinho aqui. Passou ele. Ele tá indo no prédio ali. Ah, já me viu. Já me viu. Já me viu. Já me viu. Já era. Tira nele. Já era. Morreu? Morreu. É, ele me viu, né? Não sei o que fazer. Puta que pariu. É, tu maluco. Sem arma, né? Ainda? Falei pra você, pô. Ficar aí parado sem arrumar nada. Não, eu não fiquei parado não, caralho. Fui lá. No T.A. Ah, tá. É por isso que ele te viu. Eu peguei um serrote aqui. Será que é bom pra guerra? Olha, se pegar na jugular... Se eles forem lá no corpo do cara lá, eu vou matar. Os resíduos. Cara, se eu nascer perto, eu continuo jogando. Se eu nascer muito longe, eu vou dormir. Já, mano. Ah, desanima. Nove horas. Tem as crianças aqui dormindo ainda. E as crianças aqui dormem cedo, hein. Dormir modo de dizer. Ah, mas é que desanima ficar... Jogando sem ordem. Não, não, não. Eu fiquei longe pra caralho. Você tá vendo o meu corpo aí, Patrick? De onde você tá? Onde eu morri? Só tô esperando ele chegar lá na... Ele é seu irmão. Ceifador me matou, p***. Eu atiri. P***. Você vai lá no meu corpo, não vai? Bom que ele pode pensar que ele matou você, entendeu? Não, mas dá pra ver, Pérez, quem matou. O nome do cara. Tipo assim, ele sabe que matou o Pérez, entendeu? O Pérez, se você nascer longe, se mata e vê onde vai nascer de novo, até você nascer perto, p***. Crucius matou o Ceifador. Boa. Tô falando que esse menino aí é... Não é, como eu não entendi. Não, da outra vez foi o Ceifador. Eu matei... Peraí. Fabinho foi morto por Ceifador. O Cifador matou o Crucius. Ah, que estranho. Será que esse cara consegue escolher onde ele nasce? Que ele morreu duas vezes pro... Não, não, não. Não dá pra escolher, não. Oxe, que brisa é esse, então? Mano, não sei. Se ele tiver VIP, ele consegue? Consegue com VIP? Com VIP, consegue. Como é que se mata mesmo? Não consigo mais, não lembro mais. Um minuto, zumbi. Um minuto. Ou vai num lugar alto, Pérez, e pula, eu me mato. Não, não. Não tem uma forma de se matar aqui. Eu só sei quando você tem arma, né? Que você dá um tiro na cabeça, não. Mas... Eu não tenho faca. Sei não, mano. Nossa, ele tá cheio de lobo aqui, viu? Boa noite, senhores. Pérez, se matou. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Fala com a matinha dela, não sei desde quando. Quem tá na base da NMS? De vocês. E os DBZ. Vocês tão ciente da regra de contra-raide, né? Sim. Tá acontecendo... Pronto. Entendi. Então, só pra pensar em ciência da regra. Porque, às vezes, o cara vem, mata pelo aquilo, mas não sabe que tem que continuar o rádio até o fim. Fechou, fechou, fechou. Só pra saber mesmo. Valeu. Valeu. Mano, o lobo tá atrás de mim, filha da mãe. E eu tô peladinho. Masco. Certo.